Eu não sei porquê, mas me sinto vigiada pela polícia. Quem sabe a polícia não quer que você caia outra vez. Toma. Tá bem. Ah, viu só, Benita? Viu só? Senta. Senta que vai. Ai, meu Jesus. Por que você não vai descansar um pouquinho? Anda, eu termino de guardar a roupa. Vai, senta, senta. Ai, não. Não, senhora. Já passou tudo? Não, 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 não. Não me engana, Benita. Não me engana. Ou vai para o seu quarto ou eu levo você. Não, está bem. Não, não, não. Eu vou sozinha. Não, 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 não. Tá bom. Vai sozinha. Mas com cuidado, por favor. Eu tenho medo de você caia. Oi, mãezinha. Filha. Mamãe, você está tão linda. Que bom ver você, Ivana. Igualmente, Benita. Filha, o que está fazendo aqui? Eu vim falar com você. Sobre o quê? Ai, não sabe como eu sinto tudo o que aconteceu. Ah, filha, minha filha. Vamos esquecer tudo o que houve e começar de novo. Já levou suas coisas para o seu quarto? Não, mamãe. Eu não vim para ficar. Mesmo que eu quisesse fazer isso, eu não poderia. Pelo menos não por enquanto. Por quê? A Valentina nunca me aceitaria de volta. Claro que aceita. Já falamos disso. Ela tem... Enquanto ela e eu amarmos o mesmo homem, meu retorno a essa fazenda traria problemas. Me entende, não é, mamãe? Aham. Eu acho que... Temos que dar tempo ao tempo. Também não acha? É, talvez. Eu sabia que me entenderia. Mas enquanto isso... Posso pedir um favorzinho? O que quiser. Poderia... Me dar um pouco de dinheiro. Dinheiro? Isso. É que como eu já não recebo a mesada da minha prima, eu estou meio... Ou seja... Você veio aqui somente para isso? Para conseguir dinheiro? Não, mamãe. Não entenda assim. Se realmente precisa de dinheiro, pode ir trabalhar. Ou pede para Leonor Montesinos. Pelo visto, não tem como nós duas nos entendermos. Não. Lamentavelmente, não. Vem. Cuida. Senta, dona Benita. Senta aí. Isso. Viu só? Ai. Ai. Que mal-estar horrível. Ai. Mas também a senhora fica saracuteando pela casa inteirinha. Parece até uma perereca no brejo. Mas você já vai tão cedo, Ivanita. Ui, acho que o reencontro entre mãe e filha não funcionou. Coitada da dona Isabel. Alô? É, aqui mesmo. Não. A dona Valentina saiu. Não, ela não mora mais aqui. É. Se mandou para a fazenda dos Montesinos. Não, eu não sei o número, não. Sabe, eu tenho para mim que nem telefone eles têm. Tchauzinho. Quem era a Maria da Luz? Não me disse o nome, mas rapidinho eu reconheci. Era o tal Alonso Pena... Pena o quê? Pena... Pena o quê? Pena o quê? Penalva? É esse mesmo. Que procure a tininha normal para esse desavergonhado. Mas ficar perguntando pela Ivana... Isso sim é que é muito suspeito. Muito suspeito. Não fica assim, dona Isabel. Não vale a pena. Não consigo evitar. Ivana é minha filha. E me dói muito a atitude dela. Eu devia ter dado o dinheiro que pediu. Para quê? Como para quê? Para mostrar a ela que apesar de tudo conta comigo. Não, dona Isabel. Eu tenho certeza que fiz bem em negar mesmo. Não sei, não sei. Desculpa. Olha, dona Gabi. Aquela chatinha da Sandra está aí. Para mim? É. Pediu para lhe chamar. Eu já volto. Quer que eu traga um daqueles chazinhos que a dona Benita prepara? Para acalmar sua choradeira. Não. Obrigada, Maria da Luz. Não quero nada. Obrigada. Bom, mas eu vou fazer um umzinho só por garantia, tá? Valentina, sua prima veio visitar sua tia Isabel. É sério? Mas era melhor que não estivesse vindo, porque tiveram uma briga. Ai, e sua tia está mais triste do que antes. E parece que a única coisa que a Ivana queria era só que ela lhe desse dinheiro. Ai, a Ivana é uma inconsequente. Não sabe como me irrita que ela faça isso. Nossa, até que enfim está criticando. Antes era a primeira a desculpá-la. É, você disse bem, Benita, antes. Agora a Ivana mudou muito. Vai ver que quem mudou foi outra. Pois é, pode ser. Acontece que agora me dou conta de muitas coisas que antes eu não via. Graças a Deus. Por que você não vê o lado bom, Isabel? Se a Ivana veio aqui procurá-la, é porque está caindo em si de que você faz falta a ela. O que faz falta pra ela é a mesada que Valentina lhe dava. Não, 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 não. Eu posso apostar que mais cedo ou mais tarde ela vai voltar. Ah, eu tinha esquecido. Enquanto isso, eu tenho uma boa surpresa. Pra mim? Qual? Que você vai se encarregar de administrar a escola que Valentina está construindo. Valentina aceitou tocar adiante o projeto da escolinha? Sim, mas com a condição de que você se encarregue de tudo. Não pense que não percebo que se Valentina deu luz verde para o projeto, é porque o senhor a convenceu. E fiz mal, Isabel? Não, ao contrário. Agradeço por se preocupar tanto comigo. Mas ainda que eu tenha muitos afazeres, a tristeza por causa da minha filha não vai acabar. Mas pode tornar mais leve a sua cruz. Não concorda? Não, não tem nada. Não, não tem nada. Mas é que eu У?